Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado Jogado a seus pés, com mil lanças, roupadas, exagerado, eu adoro um amor inventado Muito obrigado! Exagerado, exagerado Encontro, ofrecimento, Crefisa, dinheiro em 24 horas, contrate na loja ou aplicativo Celebridade, Darlene promove um concurso de beleza pra atrair os flashes da revista fama Olha, eu tô achando isso uma bagaceira Querida, esse evento vai parar a cidade, tá? Esse evento vai mobilizar e vai ficar na história do Rio de Janeiro Hoje, vale a pena ver de novo SPTV, primeira edição, oferecimento Uninove, estúdio na melhor universidade de São Paulo Localização e preços imperdíveis Pra quem mora na capital tem um feriadão vindo aí, milhões de pessoas vão ficar só de boa, né? Logo mais, seja pra onde você for, leva o SPTV junto com o seu celular, tablet, computador Vai no Globoplay e pra quem fica, fica com a gente, porque é a nossa alegria ter a sua companhia Estamos sempre juntos aqui, trazendo as informações que mexem com a sua vida Repercutindo os ânimos da população, o termômetro das ruas Pesquisa do Ibope e da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora na capital não confia na Câmara de Vereadores e nas prefeituras regionais, por exemplo Felipe Guedes Mostra também que aumentou muito o tempo de espera pra consultas e exames na rede pública de saúde E especialistas estão a caça, o mosquito que transmite a febre amarela Depois de coletar os mosquitos nas florestas, o material vem aqui pro Instituto Adolfo Lutz Pros cientistas detectarem se eles têm o vírus ou não São Paulo faz aniversário amanhã e a comemoração sempre acaba em pizza por aqui, né, Marcio Carlos? É isso aí, meu caro César Tali, hoje quarta-feira não é dia de feijoada não É dia de pizza, porque nesta cidade são 300 mil pizzas consumidas por dia Assim como essa que o Tonho tá fazendo de Calabresa e ele tá dando retoque no forno da portuguesa Olá, boa tarde, bem-vindo A gente sabe que faz um ano a prefeitura de São Paulo aumentou as velocidades máximas permitidas nas marginais E um balanço preliminar da CET confirma o que a gente já suspeitava O número de mortes subiu Os dados finais vão ser divulgados em abril, mas a CET já sabe que os acidentes fatais cresceram pelo menos 23% Você vai ver comigo aqui, olha só Em 2017 morreram na Marginal Tietê 19 pessoas 2016 foram 15 Marginal Pinheiros 13 no ano passado 11 no ano anterior As principais vítimas são os motociclistas 22 perderam a vida, né, nas duas marginais Pedestres 6, né, atropelados A maior parte dos acidentes fatais ocorrem de madrugada